e fala pessoal tudo bem aí tá aqui da toalha e maçonaria e hoje vou passar para vocês aí o quanto que deu nosso pedido né aqui que foi feita a lista de material do balcão monstro aí né na nossa toda vez que fala o balcão monstro eu rio mas é eu mesmo coloquei esse nome achei engraçado balcão monstro que para você que não assistiu ainda já foi postar dois e dele né do plano do projeto plano de corte e agora vamos dar prosseguimento aí na fabricação né chegou já o material dele aqui ó chegou a fogo chegou cola chegou os mds aqui e eu tô aqui com o plano de corte né e a lista de material que chegou para nós aqui vou passar para vocês os valores de quanto que foi aqui quanto que vai ser usado né ainda vai ter mil vezes né ainda que você vai ser usado nesse projeto que eu já tinha aqui não pedi vou vou só falar o do que eu já pedi aqui tá bom lembrando que se você ainda não é inscrito nosso canal se inscreva que tá se tiver curtindo nossos vídeos tiver achando legal comenta aí embaixo curta também que isso aí faz com que nosso canal cresça a gente para que a gente consiga passar mais ainda as nossas ideias nossas dicas nos nossos vídeos né bom continuando vou usar daqui no plano de corte desse projeto aqui vou mostrar para vocês bom aqui tá o plano de corte né que eu imprimi do vídeo anterior que eu fiz a lista né mostrei como é que eu faço toda a lista de material como é que eu coloco os acabamentos e tudo aqui tá a lista de todas as chapas que nós vamos usar a quantidade né uma de essa aqui é a pietra santa a pietra santa que é uma duas três três pietra santa um compensado compensada nem a folha toda né é só mesmo de meia folha compensado o branco texturizado foi uma chapa inteira e outra chapa inteira né só sobrou esse pedacinho aqui ó e o de seis milímetros né aqui totalizando totalizando o total de sete chapas né ao todo e já está aqui ó é um de quinze três pietra santa que atrás tem o branco texturizado tá bom outro pietra santa ali tá aqui também chegou para nós a fórmica que nós vamos estar usando nesse projeto duas fórmica preta brilhante ó é fita de borda para esse projeto eu coloquei duas duas de rolo quantos metros não sei quanto é que tem aqui eu acho que é 20 metros cada desse cada rolo desse é um rolo aqui de meia quatro pietra santa as corridistas ó quatro coisas não usar no gaveteiro aqui ó a drobadiça reta nós vamos estar usando também não vamos estar usando reta é a super curva né e dois latão de cola dois latão de cola aqui de essa lata de cola que é de 2,8 cento e esse aqui foi o mil desde material que nós compramos o que eu falo também esses daqui lembrando aqui nós não vamos lá eu pedi também dois compensar de quatro e três de 15 né só que esse daqui nós não vamos usar no projeto nessa aqui é para outra coisa nós vamos a um de 15 compensado agora falando aqui de de pedido vou passar aqui a relação para vocês 3 pietra santa é 3 pietra santa 2 mdf branco tx 1 mdf de 6 3 compensado de 15 duas fórmica 4 telescópica uma drobadiça 12 galões de cola um rolo de fita fita pietra 4 fita branca de 9 milímetros que é 2 né porque um rolo consiste em 20 metros 2 compensado 4 milímetros e só agora vamos para valores aqui tá nossa notinha total de 3.335 reais esse pedido ali que consiste apenas nisso ali e nesses mdf né bom esse valor aqui de 3.335 menos o que nós não vamos usar que é o compensar de 4 milímetros e 2 de 15 fica o total de 2.855 que eu sei que eu vou usar e nesse balcão só de material bruto aqui ainda vamos usar é pé reguláveis que não veio aqui vamos usar uma drobadista super curva pinos passafios também que vai ser colocado então pode colocar aí uns 3 três três e duzentos só de material desse balcão monstro a chapa do pietra santa tá 380 uma chapa né a data desse vídeo é o primeiro de outubro de 2021 380 a chapa do pietra santa o branco tá 250 a chapa do mdf branco 15 milímetros fora placa tá bom e essa e essa aí é a realidade da gente que é macineiro um detalhe é sobre aumento de material que muitos reclamam muitos reclamam mesmo macineiros pessoal eu já botei na cabeça o seguinte quando a fábrica decide fazer o aumento do material elas perguntam se a gente vai achar ruim do aumento do material ela simplesmente aumenta né então se você é macineiro e tá vendo aí alta dos materiais simplesmente repasse para o seu cliente esse aumento no tempo que você ficar chorando se esperneando é preocupado perdendo sono porque o mdf aumentando não simplesmente repasse tá bom isso aí depois que eu comecei a fazer isso aí eu comecei a bater menos cabeça né menos preocupado porque não adianta a gente ficar preocupado com isso porque não resolve nada tá bom e três mil e trezentos reais é o valor dos materiais para executar esse projeto tá bom agora vem aí mão de obra compra custos extras custos fixos e tal mas isso aí não cabe aqui né eu quis passar só a lista de materiais para vocês verem como é que é o valor dos materiais aqui no nordeste né também lembrando que o material de uma cidade vizinha aqui vizinha não cidade eu vou material de uma cidade bem distante daqui o material não é coisa que você vale compra não é tem que pedir agendar né o pedido e tal e depois o material chega e eu queria que você deixar sua opinião aí embaixo do vídeo se os materiais os valores estão mais ou menos parecido com da sua região ou não está mais caro tá mais barato como é a sua forma de trabalhar também beleza espero que tenham gostado desse vídeo obrigado por assistir até aqui e até a próxima